Música Prevenir é melhor que remediar, certo? Essa frase muito verdadeira é ainda mais adequada quando se fala da saúde e da segurança do trabalhador. Mas para que isso se torne uma realidade, boa vontade e medidas paliativas não bastam. É preciso planejar uma gestão integrada que leve em conta todas as partes do processo, inclusive os cuidados com o meio ambiente. No episódio de hoje você vai ver O que é uma gestão integrada de SSMA? O planejamento do programa E como ajudar a implementar uma gestão bem-sucedida. Música Numa atividade como a mineração, os riscos são os mais variados. Segurança do trabalhador, exposição a elementos tóxicos, impactos no meio ambiente. Convenhamos, é impossível alguém controlar tudo isso sozinho. Portanto, a melhor forma de prevenção é por meio de um sistema de gestão integrada de saúde, segurança e meio ambiente, mais conhecido pela sigla SSMA. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele? O SSMA é um processo contínuo que deve ser sempre melhorado. Para se aproximar de um estágio ideal de segurança, as gerências e os trabalhadores devem agir sempre de maneira proativa. Mas você já parou para pensar no que essa palavra significa? Ser proativo é prevenir ao invés de remediar, ou seja, identificar perigos e avaliar os riscos para que as medidas de controle de segurança e saúde do trabalho sejam implementadas. E é claro, não esperar o acidente acontecer para buscar uma solução. Por isso, todos os setores devem conversar entre si e criar planos de ação. Vamos ver passo a passo como você pode ajudar a implantar uma gestão integrada na sua empresa. A implementação de toda essa gestão integrada se dá por meio de um processo chamado de PDCA, da sigla em inglês, planejar, fazer, verificar e agir. Não se deve pular nenhuma etapa e caso algum erro seja cometido lá na frente, o ideal é voltar ao primeiro passo. Dar um jeitinho, sobretudo quando se lida com outras vidas, não pode ser uma opção. Eu estou aqui com a Regina Freitas, que é analista de segurança do trabalho. É isso mesmo, não é Regina? Falei tudo certo. Corretíssimo. A gente não tem o poder de negociar a saúde e a segurança das pessoas. E o PDCA é uma ferramenta muito importante para a melhoria contínua. E dentro dessa ferramenta nós temos quatro etapas. A primeira que é o planejamento. Eu tenho um problema e a partir desse problema eu elaboro um plano de ação em função do meu processo e atribuo as responsabilidades. A segunda etapa é a execução, que é pôr em prática o plano que eu estabeleci. A terceira etapa é o cheque, onde eu vou verificar o que eu preciso de fazer para melhorar dentro do meu processo e informar as partes interessadas. E a quarta e última etapa é o agir. Eu vou verificar, e aí é uma oportunidade de aprimoramento, onde eu vou verificar os possíveis gaps para aquela etapa, para aquela execução, para que ele não ocorre novamente. O PDCA é uma ferramenta valiosíssima, muito importante para as empresas. Se a gente ser bem trabalhado, nós conseguimos estabelecer requisitos mínimos de saúde e segurança para que o trabalhador execute as atividades da melhor forma possível, sem se acidentar. É, são regras que existem em prol do trabalhador. Esse é o objetivo principal da ferramenta. Perfeito. Muito obrigado, Regina. De nada. A fase de planejamento é a mais importante. É a hora de discutir, dar opinião e testar novas ideias. Aqui, o grau de risco da mineradora é avaliado, como trabalhos em altura, exposição a produtos químicos e poeira. E, ainda, os aspectos e impactos ambientais são identificados. Com base no mapeamento das atividades, a implantação de controles para reduzir ou eliminar esses impactos é realizada. A partir dessa análise, todos os equipamentos de proteção individual, os EPIs que devem ser utilizados, são definidos. Na mineração, os mais comuns são máscaras de proteção respiratória, protetores auriculares, óculos de proteção, capacete com jugular, luvas e calçado de segurança. Na fase de planejamento, definem-se ainda duas equipes, o SESMIT e SIPAMIN. O SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, é uma equipe de profissionais da saúde que fica dentro da empresa. Já a SIPAMIN, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração, é composta de representantes dos trabalhadores e por representantes da empresa. Esse grupo garante a segurança preventiva e investiga acidentes. Definidas as responsabilidades, é hora de colocar o plano em prática. Nessa etapa, é fundamental que gestores como gerentes, supervisores, encarregados, engenheiros e técnicos de segurança, façam reuniões semanais para reforçar os requisitos do plano e rever conformidades. Todo dia, é importante bater um papo sobre segurança com todos os trabalhadores. Esse encontro é conhecido como Diálogo Diário de Segurança. Para garantir uma melhoria contínua, devem haver inspeções. Em que nível está a emissão de poluentes? Houve redução de acidentes? Então, vai precisar de um plano de ação. Além do aspecto material, como equipamentos e treinamentos, também deve haver uma mudança de filosofia da empresa, que deve abrir espaço para sugestões, com a finalidade de buscar melhoria sempre. Hoje você viu o que é uma gestão integrada SSMA, a importância da proatividade e como ajudar a implementar uma gestão bem-sucedida. Já estamos chegando ao fim deste episódio. Continue acompanhando a série e as dicas para a sua segurança e saúde. Espero você no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho